Ei, já viu o vídeo que eu mandei? Já viu? Se inscreva no canal. 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 E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. Como é tradicional, tem a velha foto com laço vermelho. Parabéns, parabéns, viu? E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. E aí uma foto da caixa de rodas, ainda sem sujeira. Do carro, todo o processo de entrega, né? Que foi feito lá na CDA. Uma consultora, Thayani, né? Nossa colega lá que deu andamento, todo o processo do recebimento do Onix. A CDA comprou o ônix E nós Compramos a Estrada Bem moçada, essa é a Volcano Certo 2021 Como ela foi fabricada No primeiro semestre De 2021 Ela é 21-21 Mas Esse modelo aqui, ele já veio com as rodas E 16 polegadas E agora É de série No modelo 21-22 Então O que eu estava a dizer do carro aqui A questão do A opinião sincera aqui de quem Utiliza o carro O carro realmente É muito bom Beleza É uma Por ser uma picape compacta Uma derivada De um carro de passeio Ela Traz muito conforto Tipo, conforto semelhante Que teria uma Picape Média Por um custo Obviamente que Mais baixo Então De início Eu tenho a dizer Exatamente isso Nos próximos vídeos Vou detalhar mais Vou mostrar mais A parte interna Em detalhes A parte externa também Motor Caçamba Todos os Os detalhes Que já está rodando Na internet Do que é bom Do que é ruim Do que precisaria melhorar Tudo isso aí São cenas Para os próximos capítulos Do nosso canal Beleza Moçada Oi Moçada O carro tem Esse carro aqui Veio com a É isso aí Moçada Estamos aqui já A bordo da Estrada Volcão 2021 Beleza Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí